O DEMO, 6 de agosto de 2024. São Paulo. Nessa terça-feira, 6 de agosto, estamos aqui para conversar sobre o nosso bônus. 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 A live da Seduc sobre o novo bônus 2024-2025 é mais do mesmo. Mostra como empresários e técnicos enxergam a educação. Ou seja, uma visão que nada tem de educação. Eles aumentam as metas, ampliam as metas, criam metas mais abrangentes, propagam mentiras, como, por exemplo, a afirmação de que o rendimento dos alunos cresceu no ano passado, quando, na verdade, caiu 10 pontos em língua portuguesa e 3 pontos em matemática. E continuam tentando seduzir professores com bônus por atingimento de metas. Lembramos, mais uma vez, a professora Andresa Barbosa, da PUC de Campinas. A política de bônus não tem trazido melhoras para o trabalho dos professores ou para o desempenho dos estudantes. Ela não promove nem mesmo impacto na melhoria dos índices, mas vem sendo mantida como uma moeda de troca. Uma estratégia para convencer os professores a aderirem às apostas que cada governo faz para a educação. Ou seja, para tentar comprar os professores. Quem já trabalhou com vendas na iniciativa privada sabe como funciona essa política. Você tem que vender o máximo possível, sem se preocupar com a qualidade do produto vendido, nem com a necessidade real do comprador. Você tem apenas de garantir a sua meta. Na educação, isso pode ser chamado de moeda podre. Isso não é educação. É a mercantilização da coisa pública no interesse de alguns poucos particulares. Temos certeza de que no Sins de Semana, esse pessoal se reúne para comemorar o crescimento das vendas e rir da ingenuidade dos profissionais da educação que acreditam nesse discurso. Nunca estivemos tão mal na educação. Vamos reagir, colegas! A educação precisa de um educador e não de um vendedor. Repórter Emo O que vai pelas nossas escolas e diretorias? A educação precisa de um vereador. Voz em primeiro lugar. Obrigado.